O Anderson apareceu ali pra ajudar no meio de campo, quem rouba a bola ali agora é o Eduardo Costa. Abriu na direita, boa chegada do Vasco da Gama, pintou o cruzamento pra trás, olha o Vasco, a bola acabou passando, vem o chute de longe! Gol! Do Vasco! Felipe abre a contagem no Serra Dourada, com um minuto do primeiro tempo, o Vasco faz 1 a 0, pra satisfação, pra delírio da sua torcida. O Vasco abre a contagem nessa sobra de bola, Felipe de Canhota, bateu sem chance nenhuma pro goleiro Márcio, com a sua perna esquerda sempre caprichando. 1 pro Vasco, 0 pro Atlético Goianiense.